Sônia Que louco Sônia Eu já deixei de ser aqui no bom rapaz Sônia Você não imagina de que eu sou capaz Dizem que eu sou um cara legal Agora eu toco todas e me deram geral Sônia Tô com água na boca Tô com água na boca Eu sempre tive a fim e você sabe disso Eu só quero me dar bem, não quero e compromisso Sônia Meu amor Eu te amo Eu te amo Eu te amo